Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de bastidores do CBLOL É isso mesmo, hoje vai começar a semana 2 Desse nosso segunda etapa do CBLOL 2017 Que dá vaga para o Mundial Eu já tô aqui no estúdio, hoje nós abrimos os jogos com CNB contra a Cade E logo depois tem o time dela A NTV Jogando contra a Team One Então temos aí dois times que perderam E depois do outro lado, dois times que venceram Então a tabela vai começar a tomar forma Lembrando que são sete semanas, vamos começar a segunda Então jogos importantes nesse exato momento, beleza? Eu tô aqui como sempre, vou pegar o balão dos casters Vou pegar também uma palavrinha com os jogadores E fazer as entrevistas e mostrar tudo o que eu puder pra vocês, beleza? Então já se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha e bora que bora! Vamos lá então, começando o balão dos casters! Vou começar com o Chaep Vou lá advogado Gostei, look novo, tá bonito Tá elegante, é Quando foi que eu usei Terno? É, nunca presta atenção Os caras não presta atenção nem nas merda que a gente fala Quanto mais nas merda que a gente veste, mano Vamos lá, abrindo os trabalhos CNB contra a Cade Starz Nossa, esse jogo vai ser... A Cade vem de bot lane diferente É, é mesmo, mano? Essa é a suporte E da Liga do Undercar E aí, Cris, você tá sabendo bastante Tá sabendo bem Cara, eu acho que vai dar 2x0 o CNB Vai ser meu preço 2x0 o CNB? E logo depois, Team One contra a NTZ Isso já falei depois do Nexo, segunda-feira, caso você não tenha assistido, assista Caso o CNB já saiba o que foi, mas vou falar mesmo assim 2x0 o CNB Nossa, acertei duas Dócio Caga, ué? Que isso, gente? CNB e Cade, rápido Ah, tem um boi ano ali CNB e Cade? CNB 2x0 É Team One contra a NTZ Puxado, hein, mano Puxado, só porque o Bruce tá aqui Não, não Não, espera que eu vou sair Não, pode ficar aí Acho que vai dar 1x1 1x1 Melão CNB contra Cade 2x0 o CNB Team One contra a NTZ O Bruce tá aqui, né? 20x0 pro NTZ Mentira 2x0 o NTZ 2x0 o NTZ Cris Eu acho que é 1x1 o CNB e Cade 1x1 o CNB e Cade E NTZ 2x0 E NTZ 2x0 Eu vou de 1x1 o CNB e Cade também E vou de 2x0 o NTZ contra a Team One Vou continuar as minhas apostas aí Achando que a NTZ pra mim é um dos melhores times que nós temos no momento Falta todo um monte de gente ainda Eu vou maquiar e já já a gente fight isso Vamos lá Falando, já fiz já isso Abrimos um CNB contra a Cade CNB 2x0 E NTZ contra a Team One O Bruce tá olhando aqui Manda assim Pô, você não recebeu o e-mail Não ia postar um empate Empate? Empate CNB contra a Cade Mandei pro Rica e pro Caveira Aí assim 1x1 1x1 E NTZ contra a Team One Não Caveira, só chega depois das 10 E cara caiu tudo E cara caiu tudo E cara caiu tudo Pega aquilo ali Pega em casa Pega em casa League News denuncia Não tem Não tem a sua arma É, eu vou de 2x0 o NTZ CNB contra a Cade Bom, eu vou seguir o meu bolão Que eu tô fazendo outro bolão aqui com a galera 2x0 o Cade e 2x0 o NTZ Boa, boa E você? Falta a sua town Só ele que põe pra você Bota a sua town Eu vou procurar ela Tô 10 minutos pra conversar Então bora que bora É galera Acabou agora Que a gente 2x0 com as mudanças Eu vou vir aqui na parte de imprensa Conversar com eles Com ninguém no caso Porque... Ninguém ia falar? A CNB ninguém Ninguém na CNB? Não Por que? Ai... Vamos lá Vamos lá Cara, como foi o jogo agora Por que que fizeram essa composição? Mano, foi muito ruim Bom, eu juro que eu não entendi Se o problema é com a CNB Ou se a sorte é da Cade De ter vindo com um jogo tão bom agora Eu acho que tem duas coisas Tá A Cade fez muito bem E a CNB tá muito bom Tá muito bom Acho que a gente tem que mudar E criar um time de futebol pra CNB Bora Bora? Não, fechou Não, fechou Vai rolar Pode ser até de zagueiro É o Ronaldo É o Ronaldo Qualquer lugar Valeu Então eu vou esperar A CNB ninguém vai falar com a imprensa Infelizmente Desculpa Torcedores da CNB E a Cade A gente vai conversar já já Tá bom? E aí Tudo ótimo, né? Vamos lá Vamos conversar um pouquinho com você Sobre Como foi essa mudança Essa adaptação Eu sei que deve estar todo mundo perguntando Mas Pra você Você já tinha jogado suporte Solo Kill As vezes você cai de suporte Tem que jogar Mas como foi pra você essa mudança? Tá gostando? Tô gostando sim Eu já joguei de suporte Tipo Solo Kill E você falou Tipo Mandei suporte Aí caia bastante suporte Porque a The Carry da Solo Kill É bem disputada Então eu já tinha praticado um pouco De time Eu nunca tinha jogado de suporte Mas a gente fez essa ideia A gente começou a competir na unicação Porque o time era muito boa Eu conseguia puxar todo mundo Deixar todo mundo ciente Do que tava acontecendo no mapa E acho que Por isso que a gente conseguiu Um resultado tão tranquilo E como é que tá Chegando o povo? Como é que tá no treinamento? Não tem que entregar os campeões Só jogando Mas A gente viu que o Rakan tá em via Mas tem alguma coisa Porque o Rakan é uma surpresa Ele é um campeão novo Poucos estão usando só o Rakan Sem a Zaya Vocês utilizaram? Tem mais alguma coisa Nesses tipos aí? O Rakan é um pick bem forte Não é tão contestado Lá na Coreia Mas na Europa E no NA O pessoal Consiga É mega bastante Só que é um campeão bem difícil Para o time entender Como ele funciona Algumas vezes Ele pode dar gauge Então tem que ser bem acertado Mas nosso time tava bem confiante Comigo de Rakan E eu consegui fazer uma boa estreia com ele Legal E a ideia é continuar com essa linha Para a semana que vem Ou isso não foi decidido Era usar hoje Vê o resultado Agora vocês vão conversar em paz Lá na Game House Provavelmente a gente vai conversar Não temos nada acertado para a semana que vem Já que provavelmente eu vou manter como um jogador híbrido Vou jogar nas duas funções Então vai depender bastante do que o técnico decide O que você prefere? Decarry ou suporte? Não tenho opinion Não, posso ou não? Não posso Tem que ter Eu prefiro a Decarry Mas já fui meio em suporte Assim, quando eu jogo com algum suporte Por exemplo, Thresh Nos treinos Eu roubava muito Minion Do Juizinho Porque tipo Eu vejo o Minion morrendo E eu Vai lá e vou pegar Aí ele fala Pum Não farm Aí eu Acho que era a Decarry Às vezes Às vezes Eu acabo confundindo Mas Por agora não tenho opinion É Obrigadinha Valeu, grande abraço Boa sorte Isso aí galera Esse foi o Eza Como eu comentei para vocês A CNB não quis falar com ninguém Então Respeitaram Eles já voltaram ali para a Gaming House Beleza? Nós vamos Descansar agora Que vai começar a Team One Contra o time da INTZ Mais um jogão E eu claro volto Vou pegar mais palavrinhas para vocês Valeu! Mas eu pergunto para a RobanaoSports Eu sou doce Tô 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 É galera Acabou então Agora a Team One venceu por 2 a 0 O time da INTZ Team One Dorme líder Eu to esperando eles saírem Pra falar E ver quem vai ser liberado da imprensa Pra gente Conversar um pouquinho Sobre essas duas séries Que foram Bem legais Por parte da Team One Bom pessoal Vou conversar aqui com o Aiel Tá muito feliz Não foi o que você esperava Primeiramente eu tive um sonho Hoje Você viu no Twitter lá não? Vi Tive um sonho mano Que alguém ia destruir Djar Hoje Não sei Não sei Não sei Era um jogo de jogo Ganhava um X3 com 50 de vida Era um jogo de X3 com 50 de vida Era um jogo de X3 com 50 de vida Era um jogo de X3 com 50 de vida Mas vamos falar da série Vamos falar da INTZ Vocês jogaram Eu gostei do estilo da INTZ No começo dos dois jogos Vocês foram bem Estaram na frente O que você acha que aconteceu nas duas partidas Pra alguns passos errados Aí eles dão uma perdida no foco E a time não conseguiu se recuperar Porque eu vi vocês ganhando as duas partidas Mas no final vocês perdiam Cara O que a gente explicou muito Foi o controle de Baron Por exemplo Quando a gente percebeu Que a gente tinha muita vontade na frente A gente tentava muito fazer Baron Mas a gente não citava direito Por exemplo A gente não limpava a visão direito A gente não dava qual Por exemplo De quem vai tankar Quem vai zoniar Quem vai fazer quilo Quem vai fazer isso E acabou que a gente ficou muito Também A gente ficou muito fazer Baron E a gente acabou esquecendo Da possibilidade de a gente fazer pique Ou pegar a visão Ou forçar alguma coisa Ou fazer um lane assignment diferente Várias coisas A gente ficou muito em uma coisa só E acabou esquecendo Que todos os outros são muito importantes também E isso foi o maior problema dos dois jogos Me diz uma coisa O que é da Poppy A Poppy ainda tá funcionando bem no meta Ela se encaixa só em algumas composições Como é que você tá vendo a Poppy Agora que você trouxe ela na partida Como é que você tá vendo ela no meta No momento do League of Legends Cara Eu acho que a Poppy Ela não morre pro Renekton Ela segura ele muito bem Só que assim E na Teamfight Ela era muito boa também Porque eu tava de pop Contra uma Arya e um Lucian E um Brown também Assim Todos os champions lá tinham Dash Então era só a zonear os quatro Basicamente E o Luffy ia morrer também Eu ia morrer o Luffy também Então acabou que eles conseguiram Capitalizar muita vantagem E eu não fiquei tão tanque assim Porque o Luffy tinha um hábito muito forte Com o Black Cleave e o Espada do Renek também A Arya Eu tava sem MR Porque Arya é um champion Bruce Eu pensava que só tendo HP e assiste boa Mas eles acabaram ficando muito fortes E eu não consegui fazer muito bem o meu trabalho E a gente não conseguia matar o Luffy tão rápido também E também assim A Poppy ela zoneia muito bem com o W dela Essa foi a ideia Só que acho que a gente não conseguiu encaixar aquela do bagulho do Barão E a última Preocupa pra vocês essa derrota? Por exemplo, a primeira semana não foram dois jogos tão limpos Segunda semana Derrota de 2 a 0 Ainda tem times aí pedreiras pela frente Preocupa um pouco Ou já é a hora de abrir o olho? Cara, realmente é a hora de abrir o olho Porque Pra gente ser campeão A gente não pode ficar relaxado A gente tem que tipo Tá sempre pensando um passo a frente Então Posso dizer preocupa muito Se a gente se preocupou com as duas vitórias contra o CNP As pessoas vão se preocupar com essas duas derrotas Então Acho que a hora Agora é a hora de encarar a realidade Ver que a gente tipo Não é invencível E que E vai trabalhar pra ter consistência Obrigado Aiel Valeu Boa sorte Essa galera Esse foi o Aiel Vamos conversar bem com o time Da Team One Uh! Tô sempre aqui O representante da Team One aqui Tô sempre aqui moneco Quero te perguntar uma coisa Qual que é a melhor qualidade que você vai ter? Qualidade? É São as chamadas É a coragem É o estilo de jogo É a beleza dos jogadores Tá na ponta da língua É Confiança Segurança E agressividade A melhor O que você acha que é a melhor? Porque define a Team One Confiança 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 Por que isso? Da onde vem isso? Da onde vem essa confiança? A confiança acho que vem através da família mesmo que a gente criou dentro da Game House É... No começo a gente teve bastante desavença porque era time novo, o player novo entrando normal Mas através de bastante conversa, através de um bom trabalho da comissão técnica toda, do meu manager, de todo mundo psicólogo O time inteiro conseguiu seguir, o time inteiro conseguiu ficar na mesma página e isso que tá fazendo a gente destruir Então cada um confia em cada um Se cada um falou alguma coisa pro jogo, eles vão seguir Se cada um falou que alguma coisa é boa, eles vão ouvir, vão interpretar, vão discutir E ninguém menospreza ninguém dentro do meu time Todo mundo faz parte de uma equipe E essa equipe que tá voando E não um jogador só Legal E vocês chegaram Como time que subiu o desafiante Tinha três novas contratações Você, o Brucer e o Forlan Era um time que ninguém sabia o que podia esperar Mas agora Vocês já mostram em duas semanas São líderes O estilo de jogo Muda um pouco a forma de você trabalhar com essa equipe Porque agora vocês são líderes Agora todo mundo tá de olho em vocês Vai mudar um pouco o estilo da Team One ou não? Então, eu não posso falar muito Isso que eu tenho muito no conceito estratégico Mas eu consegui ler bem, eu acho, o time da MTZ O time inteiro conseguiu ler bem Para essa próxima semana que a gente jogou agora A gente conseguiu identificar como é que era o jogo deles com o Turtle Como é que era o jogo deles com o Gini O que eles queriam fazer, o que eles não queriam A gente viu que tinha uma possibilidade muito alta De eles manterem o Olaf aberto, o Lucien aberto Porque a gente fez na primeira semana E é o que eu sempre falo O time que tá ganhando não se mexe Então... Ficou open Eu falei pro meu time Que a gente tinha que usar aquilo O meu time mesmo Ficou outra ola Ficou na rola Entendi Ficou na MTZ Ele desfavorável Sim Mas... Eu falei a confiança Meu time confiou na minha cal Confiou que era pra fazer aquilo Eu confiei no meu time Que eles estavam bem trabalhados pra isso E a gente sempre que ele conseguiu junto Obrigado NEC Boa sorte aí no resto do CV Olha lá Isso aí galera, esse foi o Beck Conversando um pouco com a gente Sobre essa vitória da Team É galera, esses foram os bastidores de hoje Não se esqueça que se você gostou desse vídeo deixa aquele like Se inscreve aí no canal e compartilha Tá rolando vídeo todo dia aqui no canal Bastidores de sábado e domingo saem de noite por volta das 10 da noite E o resto dos vídeos acaba saindo aí de tarde no começo da noite Umas 6, 7 horas de dia da semana, beleza? Então a gente se vê no próximo bastidores Até... Fui!